Música É no histórico Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, que fica a sede do Comando Militar do Leste e também o Gabinete de Intervenção Federal. As atividades seguem um plano estratégico apresentado pelo interventor ao Presidente da República. Música O plano tem cinco objetivos e traz metas detalhadas. Além de reduzir os índices de criminalidade, a ideia é melhorar a qualidade da gestão nos presídios e devolver a capacidade de operação das forças do Estado. As ações estão divididas em duas frentes, emergenciais, com as operações nas comunidades, por exemplo, e ações estruturantes para reequipar as polícias. Essas ações emergenciais visam reduzir os índices de criminalidade. Basicamente, são as ações das forças de segurança, principalmente. E as ações estruturantes são aquelas mais ligadas à atividade do interventor, como governador do Estado para a área de segurança, junto às secretarias. Essas ações estruturantes, elas demandam maior tempo para serem executadas e maior tempo também para serem percebidas pela população. Por isso que, na maioria das vezes, se vê uma demanda maior, uma cobrança maior, no que diz respeito às ações emergenciais, cujos resultados podem ser percebidos rapidamente. As ações nas ruas e comunidades são geralmente executadas em conjunto pelas forças armadas com os órgãos de segurança do Estado. As orientações dadas pelo Gabinete de Intervenção Federal são recebidas aqui pelo Comando Conjunto, que é composto pelas três forças armadas e por representantes dos órgãos de segurança pública do município, do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal. É aqui que as operações começam na prática e também daqui que elas são monitoradas. No nível estratégico, o Gabinete de Intervenção define a finalidade estratégica da operação e alguns dados mais gerais, ao que ela se destina e que tipo de efeito desejado se deseja, se espera daquela operação. Isso desce no nível operativo, o nível operacional, que é o nosso, e aí o comandante conjunto, que é um general de divisão, tem a incumbência de fazer o planejamento no nível operacional e tático. Aí ele vai definir o dia, o horário do desencadeamento, os efetivos empregados, os meios empregados. Nós acompanhamos parte de uma operação na Zona Sul do Rio de Janeiro, que contou com o corpo de bombeiros, as polícias civil e militar e homens das Forças Armadas. A operação aqui nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira conta com quase 2 mil militares. É feito o cerco da comunidade, a estabilização da área e a retirada de barreiras que impedem o trânsito. As pessoas e os veículos são vistoriados e é feita a checagem dos antecedentes criminais. Uma das preocupações da intervenção é que as operações tenham o menor número de confrontos possível. Nós temos que reduzir esse tipo de confronto, normalmente inócuo, que às vezes produzem danos colaterais. E é fundamental também uma reciclagem da instrução dos policiais, para que eles estejam cada vez mais qualificados, uma melhora do equipamento, de modo que quando venha a ocorrer, quando ocorrer, quando necessário uma operação policial de maior vulto em uma comunidade, por exemplo, que ela seja feita com tal maioria de meios que o confronto não se produza. Outro braço da intervenção é a reestruturação das forças de segurança do Estado. Para isso, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quase metade desses recursos já está em processo de licitação. Entre os itens que estão sendo comprados estão veículos, armas, munições e coletes à prova de balas. Nós temos recebido pedidos de grandes quantidades, que a Secretaria de Intervenção Federal, ela ou atende na íntegra ou reduz, tendo em vista o volume de recursos que nós recebemos, 1,2 bilhões de reais, que já está à disposição nossa. Mas nós estamos, como falei, na fase interna de licitação. E assim que fizermos, conduzimos as licitações, que são processos complexos, nós empenharemos e possivelmente em algum tempo estaremos recebendo esse equipamento para o Estado do Rio de Janeiro. O celular é um dos grandes companheiros do Robson. É pelo aparelho que o motorista de 54 anos encontra passageiros. Também pelo celular, Robson acompanha os avisos de tiroteios na cidade. A tensão é constante, mesmo quando não está trabalhando. Com medo e preocupado, porque eu não sei se quando eu saio para trabalhar eu volto para casa. Ou pior de tudo, quando eu estou no lazer do meu descanso, do meu trabalho, em casa com a minha família, se eu tenho que participar de uma confraternização entre familiares ou amigos, eu também não sei se eu chego ou se eu chego nesse encontro, se quando eu retornar eu vou conseguir retornar por inteiro. Já a Cristiane mora em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De casa ao trabalho são 35 quilômetros. Percurso que ela diz fazer contando com a ajuda dos céus. Eu venho de trem trabalhar, pego um ônibus, pego um trem, solto aqui e venho andando e pedindo adeus. Mas nada, muito perigoso, muito, muito, tudo.